Olá pessoal, Jean Liberato aqui, hoje aqui batendo a pimenta do reino, usando essa máquina aqui, vou estar mostrando para vocês como é o processo Depois de feita a colheita, a gente traz ela e faz aqui o processo de estar batendo ela dos caixos ela chega aqui dentro do saco, joga aqui nesse recipiente e a gente vai batendo ela, vai caindo aqui a pimenta bebulhada, como vocês estão vendo e aqui ao lado vai caindo aí os caixinhos já, é limpo Vou mostrar aqui o motor que a gente usa nessa máquina aqui, o motor movido aí a energia elétrica de dois cavalos É muito prático aí, na hora de você bater a pimenta do reino Olha só o processo aí que nosso amigo Gilberto aqui, meu irmão Joado ali, colocando a pimenta Olha como é feito aí para vocês verem a praticidade aí do processo de bater a pimenta do reino Aqui é 35 sacos aqui de pimenta É com menos aí de duas horas Já está aqui um monte aqui de aproximadamente aí uns 400 quilos batido Gente, muito prático tá? Se você ainda não usa aí esse processo para estar batendo a pimenta do reino Procure aí na sua região se existe esse tipo de maquinário É muito prático e fácil aí de bater a pimenta do reino Até depois você está levando aí para o terreiro para secar Olha para vocês verem Que maravilha aí, ó Como ela devida aí, ó Com toda facilidade Igual eu falei, menos de duas horas Tá aí um monte aí, ó Aproximadamente aí uns 400 quilos de pimenta batido Um motor bem econômico de dois cavalos Movido aí a energia elétrica Muito simples aí de ser utilizado E é isso aí, pessoal Só compartilhando aí o sistema que a gente usa para estar batendo a pimenta do reino Depois de feito a colher Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal